Cara, você lembra daquela vez que a gente fez um pedido de namoro para vocês dois? Nossa, eu lembro. E recentemente ele conheceu uma inscrita aqui do canal chamada Thaís. Um amigo muito legal que veio cuidar dele quando ele estava mais precisando. Um amigo muito legal. E eles acabaram se apaixonando e gostando do outro. É para você. É para mim? Oi. 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 Ai, que lindo. O que você achou? Eu achei muito bonito. Ultimamente, quando a gente estava se conhecendo, eu percebi que você é uma pessoa muito legal, muito querida. Ultimamente eu estou gostando muito de você. Não sei se é o mesmo caso com você, sabe? Não sei se você gosta de mim. Não fala o que você acha de mim. Espera aí que eu estou tremendo. Eu sei que eu sou feia, mas... Então, eu também queria te dizer isso, mas eu não sabia como. Não. 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 Você quer namoro com ele? Não. 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 Agora você está mesmo? Era uma brincadeira Васí. Vocês nem sabiam o que estavam fazendo. Vocês nem sabiam o que estavam fazendo. Nem sabiam o que estavam fazendo. Era divertido? É. Gente. Gente, para quem não está entendendo nada do que está acontecendo... Essa aqui que está do meu lado é a Thais. Ela viveu muito tempo com a gente quando a gente morava em Curitiba. E ela fez grande parte da nossa história também. Ela sempre esteve com a gente. E eu acabei de encontrar ela. Graças a Deus. Achei. Ela está uma moça. E muita coisa aconteceu. O tempo passou. E a gente está aqui agora na minha cidade. Na cidade onde eu nasci. E eu trouxe a Thais agora para ver o Gabriel. Vocês pediram muito esse vídeo. Então deixa muito like no canal. Se inscreve também. Não perca porque tem vídeo novo todo dia. Aproveita e me segue no Instagram. Porque é o seguinte. É surpresa. O Gabriel não sabe de nada da Thais. Você tem que ser legal. Dá um abração nele. Eu acho que ele vai ficar um pouco em choque. Mas ele vai ficar feliz de te ver. O que aconteceria, Paulinho, se você encontrasse um amor do passado? Na verdade, os meus amores do passado não gostariam de te encontrar. Não? Não. Porque foram cenas muito ruins. Mas se eles tivessem essa paixão de adolescente, eu acho que seria sensacional, mano. É, então. Sério. Na verdade, gente, quando eles tiveram um casinho, foi muito tempo atrás. Já tem 4 anos, né? Então era uma coisa muito inocente. É, era uma brincadeira. E eu lembro de uma vez que eu flagrei vocês de drone dando um beijinho lá no deck. Lembra? Olha lá. Olha as 2 pombas. Você vai achar mais? Eu acho que o campeão está com vergonha. O campeão está vermelho. O campeão está vermelho. E a verdade, gente, é que eu espero que vocês estejam sentindo nostalgia vendo esses vídeos aqui. Porque eu estou passando um tempo aqui na minha cidade. Na cidade onde eu nasci, vivendo várias coisas que eu vivia antes. E encontrando pessoas que fizeram parte de toda a nossa história. Vamos parar de rolar? Vamos embora? Vamos fazer essa surpresa para o Gabriel? Ele partiu. Eu estou ansioso demais para ver qual vai ser a reação dele. Como será que vai ser a reação do Gabriel? Cara, eu acho que ele vai ficar feliz e em choque. Eu acho que ele vai ficar muito em choque. Ele nem espera um negócio desse. Então vamos? Vamos embora. Vamos nessa. Gente, essa aqui é a rua da casa do Gabriel. Na verdade, ela é da casa da avó dele. Essa aqui é a casa do tio Gabriel. E ali atrás está a casa da avó dele. Você já pensou o que você vai falar? Você está nervosa? Eu estou nervosa. Sim. Ela está nervosa, cara. Que legal. E o presente que você ia trazer para ele? Não deu certo. O presente ela faz assim. Ela se trouxe. Olha. Ah, boa ideia. Eu gostei. Eu achei uma ideia super legal. Sem fazer barulho. Gente, pera. Olha, fica aqui fora. Eu vou lá primeiro conversar com ele e ver como ele está. Eu te chamo, ok? Mas pode ficar mais perto. Eu vou passar a baixada aqui. Eu posso passar a baixada aqui. Licença de casa. Licença de casa. Oi, tia Maria. Tudo bem? Cadê o Gabriel? Você saiu do banho agora? Sim. Sim. Posso ver ele? Licença, tia Maria. Ele está pronto. Ah, ele ainda não está pronto? Sim. O Gabriel? Sim. Posso entrar? Sim. Ele está muito bem. Está muito bem? Sim. A gente acabou de sair do momento. Ah, ok. Ok. E aí? E aí? Ok. E aí? Oi. Eu tenho uma pergunta para te fazer. O quê? Tipo... Se eu... Eu encontrei um amor muito antigo. Muito antigo. E a minha reação foi muito legal. O que você faria se você encontrasse um amor antigo seu? Tipo, o primeiro amor. Sabe aquele amorzinho de escola? Que dá beijinhos debaixo da mesa e tudo mais? O que você faria? Não sei. Você ficaria feliz? Acho que eu ficaria meio sem reação. Eu não sei, mano. Meio sem graça, né? É. Bom, se fosse uma pessoa que foi legal para você, eu acho que seria um encontro massa. Agora, se fosse uma pessoa ruim que não te fez bem, talvez não seria a mesma reação, né, Paulinho? Como o Paulinho já coleciona uma par de chifres, né, Paulinho? Não. Aqui já tem um... Vou até baixar aqui, mas não tem garanteio da boca. Bom, Gabe. Eu estava dando uma volta pela cidade atrás de uma pessoa. E eu encontrei essa pessoa e ela está afim de te ver. O quê? É uma pessoa das antigas. Acho que você não vai saber quem é. O quê? Ela está lá fora. Ué, como assim? Vamos lá. É. Vamos. Deixa eu terminar de arrumar, né? Tá bom. Relaxa. Não é ninguém que você precisa estar bonitão para ver. Não. Fica tranquilo. É. Até porque você está com a Lavinia, né? Então... 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 Eu vou ficar descalço. É. Caramba, Gabe. Eu espero que você tenha uma reação muito incrível. Porque essa pessoa está extremamente empolgada. O que é isso? Achar essa pessoa muito bem, né? Mano, a gente tem que pedir informação para todo mundo da cidade. Tá. Ajuda meus cintos. A minha casa vai ficar caindo. Meu Deus, Gabriel. Não precisa. É só para mostrar que eu comprei um cinto da Louis Vuitton. É. Não, eu quero que não, mano. Porque essa casa vai ficar caindo. Ok. Vamos lá. Abre essa porta. Pode abrir? Pode ir. Com certeza. Sim. 1, 2, 3 e vai. Caramba. Eita, como você está? Estou bem. Caramba, quanto tempo. Mano, eu estou maior que ela. Mas ela sempre foi maior que você. Quer dizer... Você sempre foi maior que ela? Não. Eu era menor. Você era menor que ela? É verdade. Eu era menor que ela, mano. Fica lá do lado. Olha isso. É o seguinte. Eu quero que você coloque uma imagem dos dois juntos lado a lado para fazer a comparação. Vocês estão praticamente do mesmo tamanho. É verdade. Eu tenho um cara muito menor que ela, mano. Então, senta aí, gente. Fica à vontade. Você está aí. Pode entrar. Você está feliz, Gabe? Caramba, mano. Faz tempo que eu não vejo você. Como você está? Como você está ainda? Não sei. Eu estou bem. Como estão os estudos? Ah, é assim. É assim. É assim. Mas há quanto tempo a gente não se via, cara? Acho que uns 3 anos. 3 anos. Caramba. Acho que são 3 anos mesmo. Nossa. Eu falei para ela que ela tinha que visitar a gente, né, Gabe? É mesmo. Você tem que falar onde ela qualquer dia. Conhecer. Falar com a galera. Claro. Você é louco. Passeado. Eu estou me sentindo todo louco. Aqueles tios velhos, sabe? Então... De amor antigo, tá ligado? Nossa, que legal. Ô, Gabe. Olha para ela e vê se você nota alguma coisa diferente. O piercing? É. Ela colocou piercing, mano. Vocês estão ficando muito grandes. O Gabriel já tem tatuagem. Eu tenho tatuagem. Essa daqui. Tem uma aqui atrás. Caramba, eu tenho uma aqui. Você tem também? Sim. Meu Deus do céu, gente. Eu não sei se vai dar pra ver direito. Caramba. Eu tenho tatuagem já. E olha. Ela não mudou nada. O moletom do Naruto. É do Naruto? É do Naruto? Não é do Naruto. Esse não é. Mas você assiste ainda? Eu assisto. Bastante. E você, Gabe? Eu assisto algum só. É. Cara, eu lembro que vocês eram muito amigos. A gente era muito amigo, mano. A direita é lá em casa. É. A voz dele mudou demais. É? Mudou demais. E a voz está muito grossa agora. É... Não. A voz é grossa. Eu lembro que... Gente, eles davam muito bem. Para quem é antigo no canal, vai entender o que eu estou falando. Porque eles gostavam de tudo igual. Eles assistiam anime. Jogavam juntos. Brincavam. Cara, era uma... Era uma parada que eu faria de tudo para voltar no tempo e viver novamente, cara. Foi uma fase muito legal. Bom... Eu vou deixar eles só. Colocar o copo em dia, né, gente? Porque se não eu fico gravando tudo aqui, vocês ficam travados. É... Vamos dar um... Eu vou com você, né? Vamos, né, Paulinho? Caramba, gente. Esse vídeo aqui foi muito pedido por vocês. Então eu espero do fundo do coração que de verdade vocês deixem muito like. Porque não foi fácil achar ela. A gente não foi só hoje que tentou. Ontem também a gente andou pela cidade pedindo informação. Deu tudo certo. A gente reveu a Thais. Ela é uma moça. Espero que fique tudo bem com ela. Que dê tudo certo. E que nossos caminhos talvez cruzem novamente um dia, né? Claro. Se vocês quiserem, a gente pode levar ela para Londrina. Passar um tempo lá. Ver a galera. Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, deixa muito like. Se inscreve nesse canal porque tem vídeo novo todo dia. Às 8 horas da noite. Exatamente. E... Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.